Amigas e amigos, certamente todos nós gostaríamos de estar hoje aproveitando esse feriado de São João, fazendo valer a nossa cultura nordestina tão rica e tão importante para as nossas tradições. Infelizmente, ainda precisamos observar os protocolos impostos pela pandemia. Mas esse 24 de junho de 2021 vem também com boas notícias. Pela primeira vez desde novembro do ano passado, nossa taxa de ocupação de leitos, de UTI, ficou abaixo de 80%. Chegamos hoje a 79% de ocupação, com 368 leitos disponíveis de terapia intensiva. A caminhada foi longa até aqui, ainda temos muito o que avançar. Só que é fundamental destacar esse momento porque ele é fruto de muito trabalho e dedicação, sobretudo de nossos profissionais de saúde e de todos que têm feito a sua parte, usando máscara, evitando aglomerações e mantendo as mãos higienizadas. Precisamos continuar valorizando esses cuidados. Outra notícia importante é que estamos recebendo, nesta quinta-feira, três lotes de vacinas para dar continuidade ao plano estadual de imunização. São 117 mil doses da Coronavac, 94 mil doses da Pfizer, e pela primeira vez chega a Pernambuco a vacina da Janssen, num total de 62 mil doses. Todas essas vacinas estarão nos municípios até sexta-feira, meio-dia, para darmos continuidade à imunização da nossa população. Muito obrigado.